Mas que coisa linda, mas que coisa bela, assim desse jeito vou me apaixonar por ela, mas que coisa linda, olha aí que sucesso maravilhoso, outro, vou tirar o teu batom, vou me lambuzar na tua boca, outro sucesso, você me ama, eu te amo, você me ama, eu te amo, você me ama, eu te amo, meu amor, eita só sucesso da época de 1986, se você quiser o show, o meu show, Cantor Martoni em qualquer lugar do Brasil, você dê uma ligadinha, olha, o DDD 85 98662 2972, a gente vai pra qualquer lugar do Brasil, valeu, cantar esses meus grandes sucessos da época, tchau, tchau!